Oi, gente! Hoje eu vou mostrar o jeito que a nega faz costela na brasa, direto dentro da brasa, gente. Ó, na falta do contra-filé, vocês fazem assim, fica molinho, viu? E vocês sabem que de sabor a costela domina. Então, ó, somente sal grosso, gente, viu? Então, eu essas coisas assim, eu não ponho tempero não, só sal grosso, que fica bem o gosto, só o gosto da carne. Então, ó, hoje é domingo, pede cachimbo, cachimbo é de ouro, bate do touro. Olha, dobro em duas. Como eu tô com pouco papel alumínio, gente, então eu vou fazer assim, ó. Não é assim que eu gosto de fazer, mas eu só tenho pouco papel alumínio, então eu vou fazer assim pra usar pouco, tá? Feliz Páscoa! Vamos ver se tá gravando, tá? Ó, vamos lá. O segredo é colocar bastante papel alumínio. Opa! Quietinha aí, menina. Você sabe que aqui não tem edição. Muita calma nessa hora. Estão vendo aí? Olha o limãozinho do pé, gente. Ó, tá vendo aí? Não pode deixar nem uma vazãozinha, tá? Não pode deixar nem uma vazãozinha. Aí, faz assim. E vamos pôr do outro lado pra garantir que não vai ter vazão aqui, tá? Ó. É um pouquinho delicado pra fazer isso aqui, pra ser sincera. Mas fica um sabor, gente. Ela fica molinha. Mas às vezes mesmo que não fica molinha, 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 vale a pena. Pelo sabor. Quanto mais papel alumínio, mais vai garantir o sucesso da carne. Não vou pôr toquinha no cabelo e nem prender o cabelo. E é nóis mesmo que vai comer. Esse vídeo... Eu vou ver se a internet vai deixar... Ó, gente, vocês estão vendo? Eu quero que vocês vejam bem, que senão vocês vão fazer e depois não vai ficar molinha. Vocês vão falar. A nega ensinou errado. Ó. Tá vendo aqui, ó? Não deixem vazão, ó. Desperta bem. Ó. Pra não entrar... Pra não sair nada do ar. Tá vendo? Bernadette! A Roseli Almeida que um dia falou pra mim mostrar que o jeito que fazia o churrasco. Tem um... Aqui, ó, gente. Essa cristela tava na promoção ontem, R$13,00. Aí eu comprei um pouquinho de ponta de peito, que também tava na promoção. Não sei se tava R$13,00 e pouco também. Ou menos ainda. Como que tava na promoção, eu não sei, né, gente? Mas tava. Então, a nega aproveitou e comprou. Olha aí que belezinha. Tá vendo? Mas como eu só tenho um pouquinho de papel alumínio, eu vou gastar todo ele aqui, ó. Pra ficar bem garantido, né? Vai ficar isso aí. Deixa eu ver uns minutinhos, cinco minutinhos. Agora, gente, vocês não vão acreditar no que eu vou fazer. Bom, muitos já devem ter visto, né? Mas muitos eu acho que não. Talvez não precisasse tanto papel assim, mas eu gosto de garantir, então... Esse rolinho aqui... Eu já preferi por... Mas ele já tava usado, viu, gente? Não é que eu coloquei ele inteiro, não. Ele já tava usado, tá? Ó, você vê? É do mais baratinho, ó. Pequenininho. Agora que vocês vão ver o que eu vou fazer, gente. Olha aqui. Olha que a nega maluca faz, meu povo. Vamos ver. Vamos ver se dá pra ver. Qual que eu vou mostrar pra eles a brasa aqui, gente? Pera aí um pouquinho. Olha lá. Tá vendo a brasa, né? Vamos ver. O que é que é o celular? Ó. Quando eu falo que o celular é na brasa, é na brasa mesmo, ó, gente. Olha aqui. Ui. Tá vendo? Agora, né, vai fazer assim, ó. Vou deixar esquentar bem aqui. Daí eu vou raspar aqui. Vou desinfetar a grelha. E aí eu vou colocar aquela pontinha de peito ali. E agora eu vou dar um pause. Vocês vão ficar quietinho. Espera aí, tá? Gente, vamos lá. Ver se a nossa costela ficou boa. Ó, daqui já dá pra me sentir. Aqui, gente, ó. Agora eu vou pausar pra desenrolar pra não demorar muito, tá? Não ficar longo. Gente, então, ó. Deixa eu erguer um pouquinho aqui. Tá a costela, ó. Gente, pensa numa costela que tá soltando o osso. Olha aqui. Vocês tão vendo aí? Então, ó. Gente, ai. Tá tão mole que tá até coisando. Olha. Por que tá tão mole que tá coisando? Tá quieto, mozinho. Meu Deus do céu. Tá até coisando, mozinho. Ó, gente. Vocês tão vendo o osso aí, ó. Desgrudou sozinha do osso. Pensa. Pensa num trembão. Agora, deixa eu ver se vocês tão vendo. Olha isso aqui. Hum. Ó. Olha aqui, gente. Vocês tão vendo. Não, vou pôr vocês mais perto. Porque senão... Você não vai entender o trem. Vamos ver se vocês vão entender o trem. Olha aqui. Olha isso. Olha isso, gente. Tá vendo? Hum. Experimentar um pedacinho. Olha aqui. Olha o carninho, filha. Olha. Molinho, ó. Picanha. Olha isso. Molinho, molinho. Deixa eu ver. Tá fervendo. Hum. Tá bom, amiga. Fique em paz. Hum. É... Mas assim, ó. Soltando doce. Natália, eu tô gravando, tá? Olha, gente. Olha. Ai. Ui. Olha. O osso aqui, ó. Soltando, tá vendo? Sozinho. Soltando tudo, ó. Hum. Então é isso, ó. Ai, que delícia. Gente do céu. Ai, daqui a pouco é triste. Vocês não imaginam o sabor desse trem. Hum. Podeio. Agora só falta fazer um arrozinho. E pronto. Olha. Muito bom. Tá bom, meu amor. Muito obrigada, Toto. Muito bom. Ai, você me dá um toque aqui no espaço pra todo mundo, né? Ai, caiu uma brasa aqui. Tô morrendo de saudade. Nossa. Pegando fogo aqui, ó. No cabaré. Não, no cabaré, não. Na tábua aqui, ó. Tá vendo? Tá na nossa casa de cabaré. Hum. Cabaré. Não pode pensar nisso. Pegar fogo cabaré. Hum. Gente do céu. Deixa pra nós aí, ó. Hum. 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 Bom, gente. Então é isso aí. Tá vendo, né? Eu vou... Acabou. Pausar aqui. Não, vou desligar, né? Vocês viram que dá certo. Ó, os ossos saiu tudo. Não todos, né? Mas soltando tudo, ó. Ai. Olha aí. Ó. Olha. Essa gordurinha aqui, gente. Nossa mãe do céu. Eu amo demais. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. O som. Esse povo aqui não colabora, não, gente. Que som, mãe. É impressionante. O Facebook do mozinho ali, ó. Eu tô risada. Eu tô risada. Bom, mãe. Então tá bom, gente. Aqui é assim mesmo. Aqui é assim mesmo. Sabe, gente? E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, ó. Aqui é assim mesmo. Beijo no coração. Muita paz a todos. E até o próximo vídeo. Vocês não... Ó, os bastidores aí, vocês esquecem. Não posso ir com carninha na boca. Tchau, gente. Obrigada. Gratidão. Compartilha o vídeo, gente. Por favor, tá? Tchau, gente. Muita paz.